BANDOLEIRO BANDOLEIRO A bala canta, cachorro meia A bala canta, violeiro, violeiro Tóquem rima a canção Ao longe vai ecoar a história de Lampião Sua fama, seu castigo, sem peça de foi cruel Cabeça do mal querido, não carrega mais chão Violeiro, violeiro Tóquem rima a canção Ao longe vai ecoar A história de Lampião Sua fama, seu castigo Sentença de foi cruel Cabeça do mal querido, não carrega mais chão Do outro lado, do outro lado da vida é morte No fundo do poço, barrado pelo capiloto Nas trevas não pode morar Torna fogo, incendeia, clareia Assombrei o cão Boa para o infinito em um azulão No céu No céu A santaria reza em queda e cruz vai Desaparece em nome de Jesus Mas Bigolino diz que não Pede a presença de seu padeciso romão São Pedro manda chamar Antônio parece festa na raiá E ele volta com a sombração Quando chega São João É Bandoleiro É Bandoleiro É Bandoleiro É Bandoleiro É Bandoleiro É Bandoleiro No mistério da carranca É que morre lá Boneco feito de bar Na cultura popular Uma lenda, uma vida Para a inteira tricotar Uma lenda, uma vida Para a inteira tricotar Quando samba Quando samba rodeia O meu amor Diz o velho sanfoneiro De um olho só Vixe Maria O terror lá no sertão Cabra, macho, cancá Me comanda a invasão No fogo do parabelo A poeira no chinelo No pop escola A churromia A bala canta Cachurromia A bala canta Violino, violino Toque rima a canção Aonde vai ecoar A história de Lamião Sua fama, seu gatinho Sentença de dois duel Cabeça do mal querido Não carrega mais jatinho Violino, violino Violino, violino A outra presidenta Quer ter um olho A canção Eu gosto de A longe vai ecoar A história de Lamião Sua fama, seu gatinho Sua fama, seu gatinho Vixe, maninha Sentença de dois duel Cabeça do mal querido Não carrega mais jatinho Do outro lado Do outro lado Da vida é morte No fundo do poço Barrado pelo cardeiro Nas trevas não pode morar Soca fogo Soca fogo Incendeia Cadeia Assombrei o cão Boa para o infinito Em um atual No céu No céu A santaria Reda em queda Em cruz Vai Desaparece em nome De Jesus Mas de Murilo Diz-se não Por quê? Pede a presença De seu malice Sua mão São Pedro Manda chamar Antônio Parece festa Marraia E volta Com a assombração Com a assombração João É bandaleiro É bandaleiro É bandaleiro É bandaleiro É bandaleiro No mistério da carranca É ele que mora lá Minha boneca Na cultura popular Uma lenda Uma vida Para em ver É que contar Uma lenda Uma vida Para em ver É que contar Eu gosto assim